Seção 4ª. Da substituição de veículos. Artigo 22. O autorizatário poderá requerer, junto à unidade gestora do serviço, a substituição de veículo cadastrado, nas seguintes circunstâncias e desde que observadas todas as condições estabelecidas neste regulamento para o cadastramento e inclusão nos CETES. Artigo 23. A qualquer tempo, de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, sempre que o veículo substituto contar com o tempo de fabricação igual ou inferior ao do veículo a ser substituído, e desde que o substituto atenda aos requisitos de ingresso no sistema previstos neste regulamento. Artigo 23. Quando o veículo a ser substituído atingir a idade máxima estabelecida neste regulamento. Artigo 23. Quando ocorrer a perda total do veículo decorrente de sinistro, furto ou roubo, comprovada mediante laudo de baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Detramba e ou certidão da Delegacia de Polícia Especializada, respectivamente. Artigo 24. Quando da necessidade de manutenção preventiva ou corretiva no veículo cadastrado, hipótese em que a substituição se dará por tempo determinado. § 1º. Na hipótese dos incisos e inciso 2º, o autorizatário terá um prazo máximo de 60 dias, contados da data de recebimento do documento que autorizar, para promover a substituição do veículo. § 2º. Na hipótese do inciso 3º, o autorizatário terá um prazo máximo de 90 dias corridos para promover a substituição do veículo. § 3º. Nas hipóteses dos incisos 2 e inciso 3º, a substituição é compulsória. § 4º. Em caso de inobservância dos prazos estipulados nos § 1º e 2º, o alvará de circulação será suspenso até que seja regularizada a situação pelo autorizatário, podendo o fato ensejar, decorridos 60 dias da suspensão, a cassação da autorização. § 4º. Naifização S下vá. § 5º. Naifização Suckerman § 5º. Naifização Suckerman